Quase dois meses de operada. A parte mais difícil pra mim foi quando eu vi o diagnóstico e soube que precisava operar. Fiquei com medo, fiquei com raiva, fiquei perguntando por que Deus, por que, por que, por que. Descobri o hipotireoidismo em 2018 e desde então faço uso do hormônio. Minha menstruação regulou e até melhorou outras questões hormonais. Só que o médico me solicitou uma ultrassonda tireoide e foi visto ali dois nódulos. Fiquei assustada? Lógico. Só que o tempo passou e no decorrer da correria do dia a dia, demorei um tempo pra voltar ao médico, tive que procurar outro médico, passou um ano do exame, fui outro médico, outro endocrinologista e ele me solicitou um novo exame da ultrassonda tireoide. E ali eu refiz o exame e constatou ali dois nódulos. E esse médico me solicitou o exame PAF, que é uma aspiração por agulha fina. É uma biópsia, porque precisava saber se aqueles nódulos eram benignos ou malignos. Eu não senti dor pra fazer esse exame, porém eu estava muito assustada. Uma coisa totalmente... Uma agulha que eles introduzem na sua tireoide ali, sem anestesia nenhuma e eu com medo. Porém, não senti dor nenhuma, graças a Deus. E eu deitada ali na maca, eu só cantando, assim... Conto a mão, segura bem a minha, que eu tô fraco, sou salvador. Na minha mente, eu cantando isso, aquilo foi me fortalecendo ali. E eu sabia que Deus comigo estava. Na verdade, ele sempre está. Então, fiz o exame de bolsa. Dois meses depois, o resultado. E eu naquela aflição, naquela agonia, naquela ansiedade de saber, né, o que que ia aparecer ali. E era uma língua nisso. Consegui uma consulta com o médico no mesmo dia que eu peguei o resultado do exame, graças a Deus. Fui até ele e ele falou, você vai precisar operar. Mas calma, respira, fica tranquila. E eu com medo, gente, eu assustada. Muito assustada. Muito. Ele calma, vai dar tudo certo. Me encaminhou para o cirurgião de cabeça e pescoço. Marcamos a cirurgia para dia 9 de março. Porém, neste período, a minha menstruação, o fluxo estava muito intenso, muito intenso. E uma das minhas preocupações, uma das minhas maiores preocupações, era estar menstruada no dia da cirurgia. Eu não queria isso, porque eu ia ficar muito constrangida. Já é uma coisa que deixa a gente abalado emocionalmente e, com certeza, eu ficaria muito constrangida. Então, remarcamos a cirurgia, né, que seria dia 9 de março, remarcamos para 5 de abril. A minha menstruação veio no dia 1º de abril. Logo, no dia 5 de abril, eu estaria menstruada. Porque dura, em média, 5 dias. E eu pedi muito para Deus. Eu orei muito, orei muito, orei muito. Eu pedi muito que eu não estivesse menstruada no dia da cirurgia. No dia 4 de abril, véspera da cirurgia, a menstruação veio bem fraquinha. Tipo, como se eu estivesse já no último dia. E no dia da cirurgia não veio nada. Nada, nada, nada. E por incrível que pareça, eu tinha certeza absoluta que eu estaria nervosa, que eu estaria com medo, que eu estaria aflita. Mas eu estava calma, eu estava tranquila, eu estava serena. Eu estava daquele jeito assim, você precisa fazer essa cirurgia, então você vai fazer essa cirurgia. E você precisa estar calma para isso, né? E foi incrível, gente. No risco cirúrgico, né? O pré-operatório, a minha pressão, a médica mediu lá, estava 16. Como assim? E eu muito ansiosa, né? Mas no dia da cirurgia, gente, 12 por 8. O máximo que eu vi ali, que foi a minha pressão, foi 13 por 8. E durante a cirurgia, né? Passou-se a cirurgia, os médicos me falaram, nossa, foi super tranquilo, a sua pressão ficou ali, ó, pressão de atleta, né? E graças a Deus deu tudo certo. Quando eu acordei da anestesia, ainda meio grogue, parece que era um sonho, eu ainda não estava tendo a certeza de onde eu estava ali, sei lá, uma coisa muito louca. Acordando da anestesia ali, eu começo a chorar e agradecer a Deus. O meu acompanhante ali, ó. O médico tirou o treino, já estou indo para casa, graças a Deus, deu tudo certo. Após a cirurgia, eu precisava fazer um exame para saber a função do cálcio, né? Como é que o cálcio estava ali no organismo. Porque a paratireoide, que fica bem coladinha com a tireoide, elas são responsáveis por regular o cálcio no nosso organismo. E como elas são bem coladinhas, o médico, né, automaticamente tem que mexer, né, nelas ali para poder remover a tireoide. E, gente, fiz o exame e o cálcio normal. Não precisei fazer reposição de cálcio, não precisei fazer iodoterapia, nada dessas coisas que às vezes são necessárias. Não precisei, graças a Deus. E agora, fazendo, completando dois meses de cirurgia, eu vou refazer o exame da tireoide, da TSH, para ver como é que está esse hormônio, né, no meu corpo e também para a gente fazer a dosagem certinha do hormônio. E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, um alerta, vá ao médico, né, conheça seu corpo, se conheça, porque às vezes ela é silenciosa e às vezes a gente está num turbilhão de correria do dia a dia e não preste atenção à nossa saúde, que é tão importante, né. Um dos sintomas podem ser queda de cabelo, menstruação irregular, ansiedade, depressão e tantas outras coisas. Então vá ao médico, eu me aconselho para você, vá ao médico. Ah, eu não tenho caso de hipotireoidismo na minha família, independente. Ou hipotireoidismo, diabetes, hipertensão, qualquer coisa, a gente vá ao médico, faça o exame, se cuide, se cuide. Eu estava muito assustada, com muito medo, mas eu fui. Eu sabia que Deus comigo estava, em todo momento ele está aí e deu tudo certo. E hoje eu estou aqui para contar para vocês. A gente me receitou uma pomadinha, que é tipo um gelzinho, que é a locote. Deixa eu dar um, deixa eu aproximar. Olha, ó, tá bem fechadinho, gente. Tá bem fechadinho. Tirando os pontos. Tô de boa. Puxando a linhazinha. Deu uma ardidinha. E uma das recomendações é evitar a exposição solar, né? Isso a gente já sabe. E é isso. E eu espero, daqui uma semana, né? Eu vou ao médico, levar os novos exames que eu tenho que fazer. E para a gente dar continuidade a esse tratamento. Então, se cuide. Se conheça. Tá? E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Se você gosta de assuntos de papo saúde, se você quer um vídeo específico, mais específico sobre isso, coloca aí nos comentários. Um beijo. Muito obrigada por assistir o vídeo. E até mais.